Olha, vamos falar sobre taxa de transmissibilidade ou R efetivo da Covid-19. Ela representa a capacidade que uma pessoa que tem a doença de transmitir a doença para outra. Ela é um indicador muito importante, porque ela mostra como o vírus é capaz de circular a partir de um caso. Quando ela é maior do que um, ela mostra que a doença está ativa. A doença significa que o vírus circula com alguma intensidade. A Paraíba teve um mês de outubro, não só no Estado, mas em regiões como a metropolitana de João Pessoa e no Sertão, com um R efetivo tendendo a um e em alguns momentos, como em João Pessoa, até menor do que um. Porém, nos últimos 15 dias, dados analisados pela Secretaria de Estado da Saúde e pelo Laboratório de Síndromes Respiratórias da UFPB, uma ação em parceria dessas duas instituições, tem mostrado que essa transmissibilidade assumiu uma tendência de crescimento, voltando a ter uma tendência acima de 1, chegando até números no seu limite superior de análise de 1,3 em João Pessoa. Essa questão é preocupante, porque junto desta tendência que temos observado de crescimento da ocupação dos leitos de terapia intensiva de adultos, demonstra que nós temos um potencial do aquecimento para crescimento de número de casos, ainda maior crescimento de número de internações e depois suas consequências como número de óbitos. Por isso, agora é tempo de lembrar que toda medida de reforço das prevenções, uso constante de máscaras, lavagem de mãos e manutenção do distanciamento social nos ajudará a atravessar esse caminho até a vacina. Todo esforço agora vale a pena. Não precisamos viver o que Estados Unidos e Europa e São Paulo já começam a vivenciar no momento. Depende de todos e de cada um de nós. É claro, como sempre, vamos juntos em mais esse esforço. Use máscaras, lave as mãos e mantenha o distanciamento social. Fique bem. Um abraço.